Pela Via Dolorosa Levando sobre seus ombros os pecados meus Os soldados lhe batendo sem ter compaixão Novamente acompanhado pela multidão Muitos que lhe odiavam e escarneciam Porém outros que lhe amavam choram e seguiam Com ovelha muda indo ao matadouro sem de nada reclamar Com a cruz pesando em seus ombros e sabendo o que iria passar Em direção ao Calvário ia caminhando o amado Jesus Pra fazer o sacrifício no alto da cruz Pela Via Dolorosa Seguia Jesus Derramando sangue puro no seu caminhar Onde ele pisava ficava o rastro de sangue O seu corpo já ferido de tanto apanhar Na cabeça uma coroa de espinhos travada Vergonhada Vergonhada, desprezidou, meu Jesus suportava Foi empregado Foi empregado no mateio e morreu calado O sacrifício perfeito ali foi consumado Como ovelha muda indo ao matadouro sem de nada reclamar Com ovelha muda indo ao matadouro sem de nada reclamar Com a cruz pesando em seus ombros e sabendo o que iria passar Em direção ao Calvário ia caminhando o amado Jesus Pra fazer o sacrifício no alto da cruz Pra fazer o sacrifício no alto da cruz Pra fazer o sacrifício no alto da cruz Obrigado.